O hype pra Cyberpunk 2077 era tão alto, era tão grande, que esperava-se que ele fosse um dos maiores jogos da história e talvez o maior jogo da história, né, ele tinha esse potencial, todo mundo acreditava nisso mas quando ele lançou, acabou que muita gente se decepcionou justamente porque ele foi lançado inacabado foi lançado bugado, quebrado, com muitos problemas e isso causou muitas dores de cabeça pra CD Projekt Red, né que é a desenvolvedora do game, porque ela era uma das empresas mais amadas, né, justamente pelo The Witcher ela era, todo mundo confiava nela, mas ela acabou perdendo essa confiança com tudo que aconteceu com o game, com Cyberpunk 2077 Galera, eu sou o Ari, e antes de ir pro vídeo, eu só peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho que eu vou trazer mais conteúdo de games aqui e também de animes eu trago, que é pra você não perder nada se inscreve, ative o sininho, deixa o like pro YouTube entregar mais o vídeo e vamos lá e essa maré de azar da CD continua e o último acontecimento foi que ela foi hackeada ela mesma anunciou nas suas redes sociais, no Twitter que teve seus arquivos hackeados e roubados por um hacker ou vários hackers, não se sabe se é um ou se são vários e ele deixou uma nota falando pra CD que conseguiu o código fonte do Cyberpunk do The Witcher 3, do Gwent, que é um jogo de cartas que surgiu no The Witcher 3 e agora ele tem até uma versão mobile e ele tem até mesmo uma versão não lançada do The Witcher 3 que nunca foi, nunca foi, nunca saiu, nunca foi lançada então eles também tem, eles também tem documentos administrativos legais e de relacionamento com investidores também então eles conseguiram pegar muitas coisas mas a CD garante que eles não conseguiram pegar nenhum dado pessoal dos jogadores então pelo menos por esse lado é bom que não vazou nenhum dado dos jogadores mas por outro lado também é ruim porque a CD teve todos esses documentos importantes roubados por ele ou por eles e ele tentou, ele fala no final que a CD tem 48 horas pra contatá-los no final ele diz que se a CD não entrar em contato nessas 48 horas eles vão vender ou vazar todas as informações que eles roubaram e mesmo assim, mesmo eles ameaçando a CD ela diz que não, não tá preocupada e já, já falou com as autoridades legais né e por isso ela tá divulgando também porque ela não tá com medo desse, desse hackeamento eles não, não, não tô se importando assim, claro que eles não se importando mas eles não tão com medo da retaliação né de vazar todos esses dados que foram roubados na minha opinião apesar da CD ter feito muita cagada né com o Cyberpunk que eles lançaram todo quebrado, todo bugado com o tempo vai ajeitar com certeza é um jogo muito bom que podia ter tido muito mais tempo de desenvolvimento e ter saído perfeito e esse hacke, esse hackeamento é muito provavelmente é o motivo, foi por causa desse ódio todo né pela CD que depois do lançamento do Cyberpunk foi cultivado por muita gente que, claro, com razão né as pessoas foram enganadas, literalmente enganadas pela CD que era a empresa mais confiável do mercado de games e por isso muita gente confiou nela né comprou Cyberpunk na pré-venda até muita gente comprou já confiando pensando não, a CD tá há muito tempo fazendo esse jogo desde 2013 fazendo o jogo então muita gente achava que era impossível sair bugado sair incompleto mas depois de tanto adiamento tinha gente com medo né e acabou se concretizando que todo mundo temia que é sair quebrado, bugado e por isso né esse hackeamento o cara até diz ali naquela, numa parte ele diz isso sua imagem pública vai por água abaixo mais ainda e as pessoas vão ver o quão merda sua companhia, sua companhia funciona os investidores vão perder a confiança na sua companhia e vocês vão se afundar ainda mais fundo e então isso, essa parte né que ele diz isso mostra uma pessoa frustrada né uma pessoa que provavelmente comprou o jogo confiando na empresa e acabou sendo decepcionado mas não justifica claro hackear não justifica nada ele tá totalmente errado mas é o que eu disse muita gente se decepcionou e esse cara no caso acabou fazendo isso né mas não justifica nada então é isso escreve nos comentários o que você acha dessa situação não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo de games que eu vou trazer e também de animes eu trago aqui então pra você não perder nada se inscreve ativa o sininho e valeu